Tem Tempo Pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Hoje eu estou recebendo aqui com muito orgulho e honra esse grande paraibiano direto de Taperuá, lá da cidade de Taperuá, querido Silvio Meira, seja muito bem-vindo. Um grande prazer estar aqui, com pipoca, banana e café. Exatamente, está fazendo um lanchinho, acabou de sair aqui do fórum executivo que a gente teve, depois eu quero fazer uma perguntinha sobre isso também, mas eu queria começar esse papo, Silvio. Todo mundo quer saber a tua visão de futuro, mas eu quero ser diferentão, eu quero falar do passado. Por quê? Eu olhei lá na tua bio e vi que você começou como engenheiro elétrico, eletricista, eletrônico. Isso, e como é que foi? Porque na época que você fez isso, não era uma lógica assim, você ir para a computação, você fazer um mestrado e você foi... Não tinha curso de graduação. Não tinha curso de graduação. Para isso, como é que foi essa fase de sair da... Não sair, mas de continuar da engenharia em direção à computação, numa época que isso não era o tópico principal, né? Como é que aconteceu? Cara, nesse agosto que passou agora, eu estava, há exatos 50 anos atrás, no segundo semestre da escola de engenharia. E aí eu escrevi meu primeiro programa de computador, para multiplicar matrizes, no IBM 1130, com 16K de memória. Aquilo foi tão transformador na minha vida, que a partir daí, e todas as outras cadeiras de engenharia pura, que não fosse engenharia associada à computação, de alguma forma, projetos de sistemas digitais, circuitos digitais, estudo de chips. Em 1973, 4, 5, eu saí da escola em 77, a gente estava vendo a chegada do Intel 4004, do 4040, dos primeiros chips de portas seriais, assim por diante. Tudo que não foi diretamente relacionado a isso, eu tinha um interesse periférico, ou seja, a engenharia eletrônica que eu estava fazendo. Como engenharia eletrônica, passou a ser... Era para cumprir tabela. Coisa de antenas, propagação, rádio, TV, meu irmão, máquinas elétricas que tinha, para mim foi uma verdadeira... Motores. ...tortura, motores. Porque quando eu descobri que eu sabia e queria fazer código, e aquilo ali era uma espécie de uma... Era uma joy, era uma alegria fazer aquele negócio, quando dava errado, naquele tempo, é como assim, é como você dizer no passado distante, naquele tempo, você codificava em cartões perfurados e, no máximo, você compilava e executava para alunos da escola duas vezes por dia. Então, você tinha que simular o código na cabeça e você tinha que simular aquilo, literalmente rodar no papel para garantir que a gente tinha muito mais cuidado com os algoritmos. Não era escreve, enter, escreve, enter, para ver se está rodando. Mas, para mim, foi isso. E daí eu saí da escola de engenharia direto para fazer um mestrado em computação, em redes, protocolos de redes abertas, entre 78 e 81. E aí eu já me envolvi com a montagem do DEC10 da Universidade Federal de Pernambuco, que foi o primeiro computador grande que teve no Recife, basicamente. Já era um supercomputador ou era só um de grande coisa? Não, era um DEC10 com um mega de memória. Um mega de memória, em 1979, era imenso, pô. Não, botava o homem na Lua. Era o maior, botou muito mais, né? O homem para a Lua foi com muito menos código. Com menos coisas. Menos código e menos memória e menos capacidade computacional do que isso. E eu, quando acabei, apareceu a oportunidade de fazer um doutorado na Inglaterra. Eu fui fazer doutorado na Inglaterra, fiquei num grupo extremamente interessante de programação funcional no começo da década de 80. Então, eu aprendi lá muita coisa que a gente veio usar na década de 2000, 2010. E foi a história. Foi natural. E a pesquisa veio ao natural. Assim, como era um pioneirismo ali, muita coisa precisava ser construída. Tudo era novo. Sem veredor na pesquisa e começou a produzir. Tudo era novo e tudo era, assim, tudo era descoberta. Você não tinha pesquisa em rede como você tem hoje, né? Você publica um paper relevante hoje, ele é lido por milhares de pessoas entre hoje e amanhã, que te dão feedback quase imediato. Para você ter uma ideia, quando eu voltei da Inglaterra para o Brasil, eu era coordenador de grupo de pesquisa no começo, depois eu fui coordenador da pós-graduação. Eu viajava à Inglaterra, vez por outra, quando tinha um congresso, comprava malas lá e depois pagava um absurdo de excesso de peso para trazer livros científicos da Foyles, uma livraria fantástica em Londres, para pós-graduação. Eu trazia o livro na mala. Porque se você fosse importar, levava meses, às vezes muito mais de um ano, porque tinha todo um protocolo de verbas, importação, escambau. Então era outro mundo, era uma espécie de um faroeste, calmo, mas calmo demais. Alguém precisava estar sempre agitando aquilo para que acontecesse alguma coisa, né? E eu acho interessante esse processo que começa no analógico, né? Que você trouxe, pô, trazia livros e sem o livro você não conseguia fazer. Não tinha internet na universidade. Não tinha como fazer esse conhecimento passar adiante, né? Não tinha internet nas universidades brasileiras, basicamente, até o começo da década de 90. O projeto da RNP começa ali entre o fim, a Rede Nacional de Pesquisa, começa ali entre o fim da década de 80 e a década de 90. E quando a internet chegou, por exemplo, a primeira conexão internet da Universidade Federal de Pernambuco tinha 256 kilobits por segundo para a universidade inteira. Era basicamente e-mail. Não dava para transferir arquivos, entendeu? E tinha que ter uma hora para a galera levantar o e-mail. O arquivo continuava vindo com fita. Não, essa daí era até uma conexão fixa. Mas era 256k. Algum tempo depois, quando passou para 1 mega, a gente soltou fogos, né? Mas quem queria usar, tinha que usar de madrugada, né? Porque imagina uma universidade com 3 mil professores e 35 mil alunos com 1 mega. Fazer uma pesquisa... É, é absolutamente impossível. Era uma carta rápida, basicamente era uma... E-mail. É e-mail, basicamente, sem imagem. No attachment. No attachment. Mas aí, uma coisa interessante sobre isso, né, Silvio? Tem todo esse progresso e o Brasil tem uma característica muito específica no que tange à expansão da internet. A gente teve a banda larga muito mais recente ainda, só que era uma banda larga cara, né? Mal distribuída. E até... Há quem diga que até hoje ainda é muito mal distribuída. Você, na prática, você tem dificuldade para, em determinados lugares, conseguir uma banda larga para a sua empresa, para a sua casa. E o Brasil, ele expandiu demais esse acesso a essa comunidade de conhecimento através da mobilidade, ou seja, através do celular. Você acha que isso impacta na forma que a população enxerga tecnologia? Até para justificar um gap que eu uso tecnologia, tecnologia do meu dia a dia, mas na hora de escolher a profissão que eu quero fazer, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro. Bora lá. Várias coisas aqui. Face às falhas do espaço regulatório, que na realidade faz com que o número dos incumbentes, em muitos lugares, não cumpra suas obrigações concessionárias, não é? O Brasil talvez tenha, não sei, mas talvez tenha um dos maiores números de provedores locais de internet do planeta Terra. São 18 mil provedores no Brasil. Locais. É, provedores locais. Provedores que servem a pequenas cidades como a minha, Taperuá. Taperuá tem três provedores de internet. Três. Em Taperuá você consegue 600 megabits por segundo na sua casa ou no seu comércio, abaixo de uma hora, porque eles estão lá, a cidade é toda cabeada em fibra ótica. Que maravilha. Então esse é um mistério da conectividade brasileira, que por exemplo, a periferia de Taperuá é muito melhor conectada do que a periferia e partes do centro de São Paulo. Basta ver a dificuldade que você terá para conseguir 500 megabits por segundo em alguns lugares daqui, da capital econômica do país, no meu Recife, se você sair das zonas de cobertura de fibra. Então a gente tem essa coisa no Brasil, primeiro de você ter essa diversidade e essa cobertura feita por provedores locais que fazem basicamente com que, e eles começaram isso de uma forma heróica, com equipamentos montados de qualquer jeito, via rádio e assim por diante, mas você tem cobertura na zona rural basicamente do Nordeste inteiro hoje e cobertura de 30, de 40, de 50 megabits por segundo a preços que podem ser pagos. É um negócio e é um mercado inteiro. Por outro lado, você tem no Brasil, 81% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade tem um smartphone e uma conta de dados de algum tipo, nem que seja uma conta de dados 0800, aquela que está limitada ao uso de algumas redes sociais, alguns fluxos e assim por diante, que é também um absurdo e é um buraco no nosso espectro regulatório, que é anti-marco civil e que acabou ficando, que ninguém conseguiu mexer e que, de uma certa forma, jogou pessoas muitas em bolhas de informação dentro de certas e determinadas redes sociais. Ok, mas aí veja, tudo depende, essa coisa das pessoas escolherem o que fazer, de onde você está também. O Brasil é muito diverso, é muito grande. A gente começou o Porto Digital no Recife como um esforço de política pública para criar um cluster de tecnologia de informação no centro da cidade e fazer três coisas. Primeiro, recuperar a região do porto, que com o porto indo para o sul, para um porto de muito maior calado, muito maior parte, obviamente a região central da cidade implodiu. Tudo que existia lá, se viu o porto. O porto foi embora, foi embora a cidade. A mesma coisa aconteceu na Argentina, em vários lugares, aconteceu no mundo inteiro, em vários lugares. Então, a primeira coisa é recuperar o centro da cidade. Como? Trazendo pessoas para o centro da cidade, para trabalhar lá. E depois, eventualmente, para morar lá, um processo que a gente está começando agora. Mas para trabalhar em quê? Trabalhar em tecnologia. Vamos atrair e criar e manter e evoluir empresas de tecnologia. Começamos em 2000, no dia 2 de fevereiro, dia de Emanjá, 2000, para dar sorte, obviamente. Claro. Com cinco empresas e 46 pessoas. Todo ano a gente conta, porque há um certo conjunto de mecanismos que faz com que as empresas se registrem para ter isenções de impostos e auxílios e subsídios e investimentos em inovação e formação e evolução de capital humano. Se instrumentalizar naquele ecossistema. A gente tem todo um processo de saber quem está lá e quantas pessoas são empregadas pelas, hoje, 360 empresas que estavam lá. A nossa última medida foi em dezembro de 2022. 360 empresas com 17.500 pessoas e o terceiro maior cluster da economia do Recife, abaixo de saúde. Recife tem o segundo maior polo de saúde do Brasil e construção civil. Tecnologia é o terceiro lugar. E tecnologia é porto digital. Só o porto digital e nem toda a tecnologia do Recife está nessa região do porto digital, no antigo porto do Recife. Aí veja o que acontece. Quando você olha para os cursos mais demandados do Recife, olhando pela nota de corte, a menor nota de entrada no curso, o primeiro lugar é sistemas de informação no Centro de Informática da Federal. O segundo lugar é ciência da computação no Centro de Informática da Federal. O terceiro lugar é medicina. O quarto lugar é engenharia da computação no Centro de Informática da Federal. O quinto lugar é direito, com a boa probabilidade de cair dos cinco primeiros. E sobrou vaga na engenharia, que é um problema. Veja, sobrar vaga na engenharia de uma das principais escolas de engenharia do Brasil, e uma das mais antigas, fundada no século XIX, é um mega problema para o Brasil. Significa que a gente não está construindo, por exemplo, infraestrutura de tudo. Nem de mecânica, nem de civil, nem de sanitária, nem de aeronáutica. No país. E é aquele problema que vem a conta gotas, e quando a bacia está cheia, já não tem muito o que você fazer. O número de novos alunos e de faculdades de engenharia cai desde 2014. Isso é literalmente um absurdo. Devia ser notícia em todos os jornais. E uma prioridade institucional. E uma prioridade estratégica nacional. Prioridade estratégica nacional. A gente compõe isso com outra coisa. A demanda por gente em tecnologia é tão grande, que mesmo você atraindo, Recife é a cidade que forma mais gente de tecnologia per capita no Brasil, no Brasil, muito acima do segundo, terceiro lugar. Mesmo assim, você não tem gente suficiente. Então, você tem que entrar com todo tipo de formação de curto prazo, com transições de carreira. E a gente faz tudo isso. Modelos transversais. Modelos transversais. A gente faz tudo isso no Porto Digital. Você tem gente nas empresas de tecnologia do Porto Digital. Você tem gente de estatística, de matemática, de física. Porque, por exemplo, tem toda a área de física, computacional. Todos os cursos de engenharia hoje tem um conteúdo suficientemente largo e profundo de coding, de development. De tudo que é de coisa associada à engenharia. Que também vai servir para fazer todos os tipos de sistemas de informação. Então, nem todo mundo que trabalha com tecnologia é oriundo dos cursos de informática como um todo. Que são dezenas de tipos de cursos diferentes, desde sistemas de informação até games. Mas a gente precisa atrair muito mais gente para estudar informática. E esse ecossistema que vocês criaram lá no Porto Digital é o que propicia esses números fantásticos. Que é o que você falou sobre a construção. Para onde está partindo esse ambiente? E a noção imbuída já no espírito do aluno do ensino médio do Recife inteiro, que há carreiras em tecnologia e que essas carreiras são de longo prazo. De bom retorno de investimento do seu tempo, do seu recurso. Que há possibilidades empreendedoras nessas carreiras de tecnologia. Que há grandes empresas globais que estão lá. Ou seja, há uma possibilidade de carreira global. Você entrar no Accenture, no NTT Data, no Avonade, no Anderloyte. Você ter uma carreira que sai do Recife e eventualmente volta para lá se você quiser. É toda a construção de um imaginário de possibilidades de aprendizado, de carreira, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento sócio, econômico, local e regional. Que tem atraído as pessoas para isso. E a gente é consciente dessa coisa e tem feito um esforço muito grande para atrair mais pessoas. O maior programa de formação de pessoas em tecnologia do ponto de vista de formação universitária no Brasil é o Embarque Digital, que é um programa da Prefeitura da cidade do Recife com o Porto Digital, exclusivo para alunos do ensino médio de escolas públicas. E dentre esses alunos, tem que ter feito o ensino médio inteiro nas escolas públicas da cidade do Recife, mulheres, negros, pessoas com deficiência. Isso vai mudar a cara do Porto Digital. Vai mudar literalmente a cor do Porto Digital. Vai mudar a sociedade digital do Recife. Porque mais e mais pessoas da periferia, numa proporção inclusive maior do que as que vêm do centro da economia e da sociedade, estão se tornando coders, estão se tornando devs. E isso é absolutamente fantástico. Sem dúvida. Essa sociabilidade digital, esse ponto que você falou, da mudança de perspectiva, a gente enxerga que ela tem um impacto nesses clusters muito definitivo na vida das pessoas. A pessoa que não tinha um horizonte, ela projeta um horizonte como você falou. Ela vai estar podendo participar de uma empresa global, identificar aquelas oportunidades de empreender na borda, naquele ponto onde a grande empresa não está olhando. Exatamente. Porque as oportunidades periféricas, acabamos de sair lá do fórum, você comentou isso agora, tive a oportunidade de pegar. A grande empresa é muito difícil para ela entender, identificar, produzir e colocar. E uma das coisas que eu queria também saber a tua opinião, é porque a IA acabou... Mas deixa eu te dizer uma outra coisa sobre isso antes. Só para você saber essa mudança que você estava falando, a mudança social, e a gente falando só mais uma coisa sobre formação e educação e aprendizado, que de resto, toda a nossa conversa é sobre pessoas, o TDC, o que importa são as pessoas, e para mim também, e é por isso que eu tenho essa liga tão forte com o TDC. Só para você ter uma ideia, mesmo com toda essa demanda por vagas no ensino superior, o maior número de candidatos por vagas numa escola de tecnologia no Recife é na Escola Técnica Porto Digital, que é uma escola técnica, uma escola de ensino médio, técnica, em tempo integral, dentro do Porto Digital. A competição para você estudar o ensino médio lá é absolutamente ferrenha, por uma simples razão, é a escola técnica dentro do cluster de tecnologia. E automaticamente a pessoa já sente que... Automaticamente, já que você já está lá, e você vai sair do ensino médio programando, a sua possibilidade de carreira se antecipa em muito, o que é absolutamente fundamental para o aluno de escola pública, que vem de famílias de renda média muito menor, que precisam de renda mais alta imediatamente. Certo. E eu acho que eu ia um pouquinho chegar, claro, não sem esse vetor direto que você colocou, mas eu ia chegar nesse ponto, que eu queria falar sobre perspectiva de futuro, que é exatamente isso. Porque acabou de sair uma pesquisa do Datafolha falando sobre o que o brasileiro prevê, uma pesquisa ampla sobre a previsão de como a tecnologia e a situação econômica deve mudar para os próximos anos. E você vê que, apesar dos indicadores econômicos reconhecíveis serem de melhoria, a perspectiva das pessoas com a tecnologia, e aí eu acho que atravessa e há, e atravessa todo esse cenário de tecnologia que a gente vê, inclusive educacional, é que a pessoa não vai conseguir aproveitar aquilo. Eu estou aqui e eu acho que conecta muito o que vocês falaram. Por que eu vou disputar? Porque eu tenho um problema de curto prazo. E me parece que a gente não tem uma abordagem, que você fala muito sobre isso, sistêmica, de longo prazo para essas carreiras. E isso vai cobrar um ônus da gente ali na frente, não vai? Totalmente. Mas eu não tenho nem o que comentar sobre o que você disse. A resposta é sim, totalmente, absolutamente e absurdamente. Como que a gente reverte esse conjunto tão complexo de contextos empilhados uns em cima dos outros? Veja, tem uma coisa aqui. Como que a gente atraiu tanta gente para estudar tecnologia no Recife? Criando o imaginário, a perspectiva e a objetividade da carreira. Redesenhando os cursos universitários por curto prazo, para os alunos que vêm da periferia, para eles terem uma perspectiva de renda no curto prazo. Fazendo com que esses currículos redesenhados nas universidades e escolas superiores fossem feitos em conjunto com as empresas e desde o primeiro semestre o aluno tivesse uma disciplina dentro da empresa. A vasta maioria dos alunos é estagiário das empresas onde faz uma disciplina no terceiro período. E está contratada antes do fim do curso. Ou seja, é muito rápida a transição. Muito rápida a transição. Então, nós precisamos conectar o processo de aprendizado com a realidade socioeconômica objetiva e incontornava das pessoas. Eu acho que uma parte do medo de todo mundo, essa oportunidade está aí e eu não vou conseguir participar dela, é também porque o processo de aprendizado, o que a gente chama literalmente do processo de formação e não deveria ser um processo de aprendizado, ele é desconectado da realidade dos mercados. Então, eu corro o risco, se eu não souber exatamente para onde eu estou indo estudar e o que é que eu estou indo estudar no lugar onde eu estou estudando, eu corro o risco de fazer um curso superior e acabar em não ter trabalho. Porque eu não entendi exatamente para onde eu estava indo quando eu comecei. Porque você não saiu de lá preparado para o que o mercado precisa. É isso que a gente está redesenhando no Porto Digital e, de uma certa forma, exportando para fora do Porto Digital. Por exemplo, esse mecanismo do embarque digital, o conjunto articulado de disciplinas de graduação, articulado com presença e estágio nas empresas, com contratação quase que antes do fim do curso, está sendo exportado para outras cidades no Brasil, no momento, com a coisa que a gente está, paulatinamente, fazendo muito mais lugares entenderem que essa opção não é uma opção de um cluster tecnológico. Se você tem negócios que usam tecnologia, que são todos, hoje, não tem mais negócio. Negócio sem tecnologia hoje é como negócio sem energia elétrica, por exemplo. Então, onde houver negócios que precisam de tecnologia e uma mínima capacidade de formação de pessoal de nível superior ou técnico, dá para você rearticular essa formação para a empregabilidade quase que imediata, inclusive durante o curso. E é isso que eu acho que precisa ser feito. A gente precisa trazer, não só a universidade mais para perto das empresas, mas as empresas muito mais para perto da universidade. A gente tem que fazer a academia, por exemplo, entender que uma das funções da academia é fazer com que o processo de aprendizado leve diretamente ao pagamento de boletos. Os seres humanos são animais perseguidos por boletos. A gente não está no topo da cadeia alimentar, entendeu? Não toma acima dos tubarões. Tem os tubarões, nós e os boletos. Então, primeira coisa, você precisa pagar boleto. Todo mundo precisa pagar boleto. E a gente tem que conectar, e eu acho que é preciso conectar mesmo as formações e educações superiores e técnicas de todos os tipos. Eu estou falando de filosofia, de pedagogia, de sociologia, de política, de ciência política, de história, do que for a articulação socioeconômica ao redor dela. Porque diploma já não vale mais nada. O que vale é capacidades, que é a combinação de competências, o saber com habilidades, o saber fazer e o conhecimento do contexto e seus problemas. O entendimento de como usar conhecimento e habilidades para resolver problemas. As universidades têm que entender isso. As escolas superiores e técnicas e o ensino médio também. Porque é isso que as pessoas precisam. E a formação cidadã, se você me perguntasse, mas e a formação cidadã? A pessoa capaz de entender o mundo? A pessoa capaz de entender o mundo depende essencialmente de sua independência. E independência é dada pela nossa capacidade de pagar boletos. Sem dúvida. Eu até pensei que a minha primeira ideia foi de compreender o mundo, mas eu acho que antes disso... Até pagar boletos. Para eu ser independente e eu fazer o que eu quero da minha vida, eu tenho que ter criado em algum estágio do meu processo pré-mercado de trabalho, eu tenho que ter criado algum grau de independência. Para eu poder não só pensar, mas dizer o que penso e agir como penso. Isso. A gente comenta muito aqui no TDC que o TDC é uma espécie de intermediário nessa conversação entre empresas, mercado, porque ele é um tipo de formação transversal. Normalmente o grupo que está aqui, e até é interessante como o estudante se interessa pouco, a gente tem vários programas para trazer pessoas que estão estudando na própria área de informática, de computação, até de engenharias, e eles não consideram que seja a hora, sabe, de... Ah, não é a minha hora ainda de ir lá no evento, numa área específica, eu tenho que aprender mais. E a pessoa que está aqui também, ela está atrás da última novidade. E a gente parece que tem um sentimento que o mercado de tecnologia, ele é um pouco movido mais pela emoção dos players do que necessariamente pelas necessidades sistêmicas. Eu vejo você falar muito de necessidades sistêmicas, mas você acha que essa composição da onda do momento, ela não está direcionando a gente a ficar catando o vagalume na escuridão? Olha, vou começar por uma história de uma análise que foi feita na década de 2000 sobre quanto vale uma linha de código. E uma linha de código, por exemplo, no mercado financeiro, se você olha para grandes bancos, uma linha de código rodando, a estimativa desse estudo que foi feito na década de 2000, era que uma linha de código rodando, ela vale mil dólares. Tinha um número cravado. Um número cravado. É um pouco menos do que isso, mas eu arredondo, não só para eu me lembrar, mas para as pessoas se lembrarem. Certo. E cada grande banco tem milhões de linhas de código rodando. Bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Bilhões de dólares. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que se você soubesse linguagens de programação legadas agora, que não são fashion, não estão na moda, não são hype do momento, não tem o buzz, você tem vaga garantida, porque ninguém vai sair escrevendo um stack que vale, vamos imaginar, 100 milhões de dólares do nada. Está funcionando? Deixa quieto. A gente sabe. O melhor código que tem é aquele que você não mexe nele. Ele funciona, você não mexe. É o segundo melhor. O melhor mesmo é aquele que não existe. Código não existe, a gente decidiu não escrever, e ele é absolutamente perfeito. Tenho 50 anos de escrita de código para poder dizer isso. Melhor código, nenhum. Nenhum. Segundo melhor, está funcionando, não mexe. Certo? Precisa mexer, onde é que você vai trazer gente que escreve PL1 e COBOL? COBOL continua aí. Mas está desaparecendo. Está desaparecendo, mas continua aí. Está desaparecendo, porque entre várias outras coisas, há um custo gigantesco, você está tendo que reescrever coisas que funcionavam. Veja, isso é engenharia. Vamos imaginar, a gente está dentro de um centro de convenções aqui. Esse prédio foi construído há 20 anos, esse que a gente está aqui, e provavelmente ele vai estar aqui daqui a 70 anos. A gente tem que se desacostumar do fato de que tem uma coisa chamada engenharia de software, onde a gente fica escrevendo software o tempo todo. De uma certa forma, se você olha do ponto de vista do CFO, aquilo ali é uma engenharia a fundo perdido. Ela nunca tem bases estáveis suficientes para dizer eu construí um prédio e ele está funcionando. Claro, uma classe muito grande de negócios está em mercados com uma dinâmica tal que a mudança das funcionalidades necessárias para competir envolve você estar o tempo todo escrevendo código. Certo? Certo, beleza. Mas tem coisas que você pode escrever e elas ficam lá. Porque a matemática não muda. Não muda. Tipo assim, multiplicação de matrizes está lá há muito tempo. E você precisa reprisar aquele serviço ad eterno. Você não devia estar reescrevendo multiplicação de matrizes o tempo todo. O primeiro código que eu escrevi. Você escreve um negócio que multiplica matrizes de uma certa classe que tem em uma instituição e ele está funcionando. Você vai trocar por quê? Porque é difícil de manter. Ele não está funcionando. Não precisa manter nada de uma certa forma. E eu sei que existe todo. Para quem está no negócio há muito mais tempo deve estar pensando agora. Está falando besteira porque não está entendendo que existe mudança de sistema operacional, de máquinas virtuais, de tudo isso. As obsolescências programadas. As obsolescências programadas. Eu entendo tudo isso. E eu acho que isso é parte do problema sistêmico. É parte do problema sistêmico. Quer dizer, a gente ter uma espécie de uma área inteira de negócios no mundo que é uma fundação para todas as outras áreas de negócios que devora ela mesmo no tempo todo, isso não faz sentido. Para mim. É economicamente. Do ponto de vista prático. Não é porque eu crio degraus de produtividade, de aumento de produtividade que consomem a si próprios porque eu preciso derrubar o degrau e fazer outro de novo. Auto faz. Então tem uma coisa aí para a gente se ligar. A gente deveria querer mais estabilidade no nosso negócio de engenharia de software. E tem outra coisa que ao querer mais estabilidade a gente deveria querer também e eu disse simpática ainda agora. A gente deveria querer escrever menos código. Para escrever código melhor. Quanto menos código a gente escrever, mais gente a gente vai ter com melhor formação para escrever bom código. o código médio que a gente escreve é muito ruim. Por isso que a gente precisa de uma certa forma de tanta gente, um absurdo de gente porque o código precisa ser reescrito o tempo todo para melhorar. A gente tem dado disso do código ruim hoje em dia ou essa pesquisa ainda há de ser feita? Essa pesquisa está sendo feita o tempo todo no seu celular, por exemplo. Sem mudar nenhuma funcionalidade os aplicativos do seu celular tudinho são renovados a cada 15 dias em média. zero de funcionalidade tome atualização que descobrisse um buraco aqui, um buraco lá e um buraco não sei aonde. De novo, eu não estou falando daquele que vai chegar com novas funcionalidades. Naquele que está parado lá a gente está descobrindo besteira nele o tempo todo. Então tem uma dinâmica por trás dessa história do hype, da moda e assim por diante. Qual é a linguagem que eu tenho que aprender agora? Você tem que aprender agora uma linguagem que tem mercado. Você tem que aprender agora uma linguagem que serve para resolver problemas. você tem que aprender agora uma linguagem que é boa o suficiente para responder a uma grande classe de perguntas sobre a solução de problemas usando o código num certo número de mercados. Se você souber isso, você vai saber pontualmente qualquer outra linguagem que você precisa saber. Quem sabe programar C muito bem se aparecer uma coisa exótica orientada a objetos em real time misturado com funcional amanhã ele vai saber usar. quem sabe usar C muito bem pega uma linguagem como Ballerina que é uma linguagem feita para programar o web para programar APIs e assim por diante e em horas entende o conceito inteiro e daí é só capturar o resto da sintaxe. Porque a abstração original ele tem. A abstração original está lá que é lambda cálculos máquinas de tuning e assim por diante e a gente tem que se lembrar de uma outra coisa. Tem uma coisa para a gente olhar para os grandes negócios de tecnologia. Quem é que está por trás do código de busca de redes sociais de inteligência artificial que a gente usa? São PHDs que escrevem código. São PhD Devs o Dev PhDs. O que esses caras sabem? Eles sabem profundamente as fundações daquela área do conhecimento. Eles sabem profundamente dos algoritmos das estruturas de dados e suas complexidades para determinadas aplicações. Eles foram até o fundo do poço para entender aquilo pela raiz as teorias fundamentais as leis fundamentais os teoremas fundamentais seus lemas corolários e assim por diante. E no topo disso eles escrevem código e o código que eles escrevem não fica mudando todo dia porque é código de fundação da sociedade. Então a gente deveria olhar para... Eu vou aprender alguma coisa de computação? Vou. Qual é o fundamento disso? Quais são as fundações disso? A quantidade de gente que eu conheço pessoalmente inclusive que está escrevendo sintaxe de código e não resolvendo problemas com código é muito grande. Assustadora. É assustadora. Tipo, deixa que eu resolvo. Abro o laptop e começo a escrever códigos. Mas qual é o algoritmo que você está usando aí? Se não a gente está pegando daqui e levando para o lado você sabia que tem um algoritmo padrão para resolver isso? Que tem uma complexidade mínima que vai economizar tempo de CPU aumentar a velocidade de resposta diminuir o uso de recursos computacionais Diminuir a energia que é um tópico agora. Pronto. Diminuindo recursos computacionais você diminui a energia. A gente precisa entender que o que a gente está falando aqui essa é The DevConf of Software Engineering tem uma engenharia nisso. Tem uma engenharia. Engenharia tem fundamentos. Você não sabe para fazer um prédio dizendo então vamos jogar um bocado de juros cimenta, areia e ferro vamos olhar depois e a coisa acontece. não é assim está certo. Tem que começar pela fundação. Tem um pouco mais de bom senso e esse bom senso é pelas fundações. A nossa área tem fundações teóricas extremamente sólidas. Por isso que por exemplo tem muita gente que diz eu não quero nada a ver com blockchain não porque é complicado. Não é que é complicado é que tem algoritmos e estruturas de dados lá que as pessoas não querem entender profundamente. Mas na hora que você entende é trivial. É uma classe de algoritmos com uma classe de estruturas de dados que gera um conjunto de protocolos que formam uma rede. Não tem mágica nisso. Agora você precisa sentar na cadeira e dizer como é que esse negócio aqui qual é o tipo de estrutura de dados que tem por trás disso? Como é que eu insiro ou eu retiro alguma coisa nela? Como é que eu faço que ela não seja mutável a menos que todo mundo concorde? E como é que isso encaixa no que eu estou fazendo? E como é que isso encaixa num problema que eu tenho? Porque senão aí vira o hype a moda que você está dizendo. De repente tem até um cartoon que eu vi no começo do hype de blockchain tinha lá churros uma barraca de churros não tinha ninguém. Aí tinha churros on the blockchain aí porrada de gente lá porque era churros com blockchain. Não pode. Agora é a mesma coisa com IA. Aí você tem lá solução de problemas está resolvendo perfeitamente. Aí tem a mesma coisa solução de problemas com IA. Não é assim. A gente tem que olhar e dizer o seguinte onde é que IA vai fazer a diferença? IA vai fazer a diferença em multiplicação de matrizes? Vamos imaginar que faça. Se fizer vamos usar lá. porque lá tem problema. Se não fizer multiplicação de matrizes está resolvido sem IA. Não precisa botar IA em tudo. Não vou mexer lá. Eu adoro chocolate. Aí eu vou comer uma picanha e bota o molho de chocolate. Uma café com chocolate também. Fica tudo com gosto de chocolate. Deixa de valer a pena. Bacana. Eu teria um monte de perguntas mais para você. E eu tenho uma banana que está delicioso. E eu estou morrendo de fome. para terminar e ainda muita coisa para fazer. O seu tempo é extremamente valioso. mas eu não quero que você saia daqui antes para a gente se encaminhar para o final sem responder uma pergunta que tem correlação direta com aqui o lugar onde a gente está. Que é essa questão do evento de tecnologia. Eu sei, você já é nosso parceiro, foi grande incentivador da nossa iniciativa do TDC no Recife lá. A gente fez a nossa última edição o primeiro evento híbrido paralelo em duas cidades conectado através do digital. E a gente nesse evento você participou do nosso digamos o nosso terceiro passo quase dentro dessa expansão de visão para um evento que é o Fórum Executivo. E eu queria saber o que que você o que que trouxe a tua motivação quando a gente chegou lá e te mandou bora participar eu quero estar lá vou lá vou participar vou estar no debate quero falar com essa gente o que que te trouxe qual a importância que você vê num Fórum Executivo de Tecnologia nos dias de hoje. Eu acho que a primeira coisa é a gente a gente sair para o mundo. Uma DevConf fechada para devs é uma espécie de um clube um clube fechado cheio daquela história de não vamos deixar ninguém entrar aqui que é para eles não contaminar a nossa conversa. Mas a gente tem que se abrir para o mundo a gente obviamente não vai transformar o TDC numa conversa de business puro não vai ser business por business mas é óbvio que tem uma coisa que não é segredo para ninguém mas muita gente não entende a profundidade disso nos últimos 25 anos a gente reescreveu a sociedade em código e escreveu partes dela que não existiam ainda que só são código do zero em código qual é a consequência disso? A consequência disso é que os próximos CEOs das empresas vão sair do TDC não vão sair das escolas de negócio porque o negócio está escrito em código e ele precisa no mínimo entender o que está escrito lá e nós estamos escrevendo os negócios em código quando você vê as transições das grandes empresas hoje que fizeram ou estão fazendo seus processos de transformação digital e eu vou usar só uma ou talvez duas a primeira é obviamente a Amazon quem foi que substituiu o Jeff Bezos? foi o Andy Jesse o que ele fazia antes? ele era o head da AWS a Amazon Web Services o negócio dele é 100% código tudo bem que Amazon como marketplace tudo bem que tem uma parte 1P também já era meio código desde o começo mas quando Bezos sai ele é substituído por alguém que é só código não foi o COO não foi o CFO não trouxeram ninguém de fora tinha alguém que estava escrevendo o negócio todo em código e por algum conjunto de razões básicas fundamentais por entender como é que o negócio funciona porque escrito em código ele está foi para o lugar dele próxima pessoa Microsoft é a chegada de Satya Nadella quem é ele? alguém que vem lá de baixo escrevendo código e transforma a Microsoft numa empresa de código em rede que ela era código isolado ou seja ele transforma a Microsoft numa empresa de rede e vira o CEO da Microsoft você vai ver esse fenômeno acontecendo em todo canto então a gente tem que preparar primeiro o lado executive e o lado dev também e ao mesmo tempo para o fato incontornável inevitável de que os próximos CEOs de todas as empresas de todos os tipos em todos os mercados vão vir do lado dev do mundo e a gente tem que se preparar para isso a gente tem que entender o que é código que dá resultado o que é o bottom line de uma empresa o que é uma estratégia de negócios e o que é que vai fazer com que entendendo isso a gente escreva essa estratégia de negócio em código e não para o código aleatoriamente definir a estratégia de negócio nós conseguimos fazer isso muito mais facilmente do que pessoas que vêm de outras formações sem nenhum demérito para as outras formações vão conseguir escrever o código complexo e profundo que a gente escreve para fazer com que os negócios sejam código até porque ele vai precisar realizar a abstração do negócio em código quem está vindo do dev já traz essa abstração com ele para olhar o negócio a partir do código e os mercados são digitais os mercados tem duas dimensões escritas em código tem a dimensão física que já estava aí desde 5 mil anos atrás tem a dimensão digital em rede que é o digital que abstrai a sua loja e transforma ela num e-commerce por exemplo e tem o social propriamente dito a rede como rede articulando e orquestrando os agentes físicos e virtuais criados por esse digital em rede que vão interagir de alguma forma para fazer as coisas duas dimensões da realidade são escritas em código só uma delas se a gente pudesse dizer só que é a realidade concreta que a gente está pegando com ela aqui agora e a minha banana e a banana são físicas físicas puras mas não mais quando a gente olha para o físico puro você vai ver que todo o físico puro que está aqui ao nosso redor ele é modificado aumentado estendido habilitado pelo digital e pelo social essa banana foi codificada chegou aqui porque ela tinha um código de barra exato e tinha seu lugar num sistema de informação no estoque de alguém que ao fazer uma transação permitiu que ela saísse da loja fantástico Silvio para a gente finalizar uma tradição que a gente está criando aqui no nosso podcast você está fazendo parte da nossa primeira uma tradição da primeira estação mas que vai permear todos os nossos episódios que é eu queria saber o que você está carregando na sua mochila que tudo deve estar sempre para lá e para cá com a sua mochila mas o que você carrega lá que você acha que seria uma boa dica para o nosso ouvinte que é o desenvolvedor que está começando que pode ser um livro pode ser o filme que você está assistindo a série do documentário alguma coisa que você acha que vai arrematar um pouco até abrir um pouco mais porque toda conversa eu acho que conversas não são fechadas a gente acabou de botar um monte de coisa para as pessoas discutirem aqui então o que você daria de dica cultural livro, filme para a galera que está nos ouvindo cara dica de livro para a galera que está nos ouvindo agora em outubro começo de novembro vai sair um livro meu chamado o que é estratégia que é um livro escrito em código recursivo quer dizer eu só estou dizendo isso para o TDC um livro escrito em código recursivo onde há camadas invisíveis de profundidade para você ler o livro você lê o livro pela primeira vez e você descobre que você tem não só que voltar para o começo mas ler o livro todo de novo pensando de outra forma quando você acabar você vai ter que então é um fractal é um mapa tem mais dimensões do que aquelas visíveis você vê uma coisa quando você senta nele você vê uma coisa mais abaixo e esse livro foi escrito da seguinte forma eu escrevi 400 páginas sobre o que é estratégia olhando as várias dimensões e principalmente a dimensão das pessoas nas organizações tentando resolver problemas aí eu deletei 300 páginas e deletei mesmo apaguei para sempre joguei fora e tirei todas as explicações de todos os títulos de todas as sessões então ele é um livro baseado em aforismos no estilo do Tractatus Lógico-filosóficos do Ludwig Wittgenstein é escrito em 1921 publicado em 1921 que eu publiquei em 1921 para comemorar os 100 anos do livro porque esse livro foi muito importante para mim quando eu li pela primeira vez Wittgenstein ele criou uma linguagem para escrever sem tentar obviamente imitá-lo porque não fazia nenhum sentido eu não tenho essa capacidade eu não acho que eu criei necessariamente uma linguagem mas meu livro é de mais de uma forma uma uma comemoração desse tratado fundamental da lógica filosófica do Wittgenstein e eu acho que ele tem grande utilidade para a gente pensar em estratégias para tudo inclusive em estratégias para escrever código para escrever menos código e principalmente para escrever código nenhum para resolver problemas que é a melhor código que a gente pode escrever então minha dica é no começo de novembro em todas as boas livrarias do Brasil e online o que é a estratégia de Silvio Meira perfeito maravilha Silvio queria te agradecer demais queria dizer que eu sou teu fã de longa data obrigado leio você há muito tempo não deixe passar um artigo do blog silvio.meira.com isso eu ia pedir para você dizer para a galera te encontrar pode ser que alguém que esteja ouvindo não sabe li essa noite eu li sobre o manifesto tinha pensado até em te fazer pergunta mas infelizmente manifesto para o marketing do futuro é marketingdofuturo.org isso também é uma ótima uma ótima referência e você fazendo a crítica do manifesto que eu achei fantástico eu lancei o manifesto mas eu quero fazer uma crítica do manifesto e eu gosto muito desse tipo de olhar recursivo eu fiz e agora deixa eu criticar o que eu fiz e eu acho muito impressionante você é uma pessoa fantástica e boa de papo então agradecer demais a tua presença foi muito bom e te deixar um convite para no futuro voltar a gente falar mais quando a gente tiver oportunidade claro vai ser sempre um prazer bom TDC para todo mundo bons TDCs para todo mundo obrigado e para você que está nos acompanhando adiciona a gente no feed tem tempo para pergunta o nosso podcast tem muito mais gente aqui no nosso feed da comunidade e continue seguindo a gente que vai ser muito legal até a próxima valeu Tem Tempo para Pergunta Eu tenho tempo para pergunta Tem Tempo para Pergunta Eu tenho tempo para pergunta Tem Tempo para Pergunta O podcast oficial do TDC A CIDADE NO BRASIL